Nas últimas sete temporadas, ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, conquistou 14 títulos. Foi na Luz que se afirmou como jogadora e termina a ligação ao Benfica num ano atípico. FIFO foi considerado uma das melhores jogadoras do mundo. Despede-se hoje do Benfica sem adeptos. Gostaria que fosse diferente? Sim, claro que sim. Gostava que fosse um ano diferente, o normal que nós estamos todos habituados com os adeptos nos pavilhões a apoiar, com as nossas famílias, com as nossas pessoas e inscritos. Infelizmente, devido a esta pandemia, não foi possível, mas fica uma época cheia de títulos e acho que isso, no fundo, é o que importa, porque nós todas ambicionávamos muito conseguir chegar ao Tetra, conseguir conquistar pela primeira vez a Taça da Liga, onde foi a primeira edição este ano no Futsal Feminino e estamos todas muito, muito felizes e, claro que lá está, gostaríamos de conseguir compartilhar esses momentos dentro de campo com aqueles que mais gostam de nós e mais nos apoiam, mas sabemos que eles, embora não estejam conosco dentro de campo e a apoiar nos pavilhões de fora estão sempre conosco de qualquer maneira. Pronto, fico um bocadinho mais triste por este promenor, não poder despedir de todos e ser um final, digamos assim. Pronto, não tão triste como este, mas lá está, ficam os títulos e nós sabemos que eles, embora não estejam aqui nos pavilhões connosco, estão-nos sempre a apoiar. O Benfica conquistou tudo o que havia para conquistar. O que é que ele levou a tomar esta decisão? Sim, eu tomei esta decisão, que é uma decisão muito difícil para mim, porque o Benfica para mim é um clube... São muitos anos, eu vou dizer há pouco que é uma relação familiar, é isso que se sente que deixa uma família em Portugal, uma família desportiva para abraçar um novo desafio. Exatamente, o Benfica para mim é um clube com significado de família, não é fácil porque estes anos todos, aqui eu posso dizer que cheguei aqui com 13 anos, ainda uma menina que ambicionava e sonhava a ganhar tudo aquilo que hoje em dia já conseguiu conquistar e continuar a ter sonhos daqui para a frente, mas surgem oportunidades na vida que nós não, por qualquer motivo, não as podemos desperdiçar e acho que é esse o que me faz neste momento, digamos, abandonar o barco, se bem que nunca será abandonado definitivamente, porque espero sinceramente um dia consegui regressar a esta casa, acho que, como disse o Benfica, cheguei aqui com 13 anos, o Benfica conseguiu-me e com a ajuda deu-me todas as condições para eu me formar enquanto jogadora, enquanto mulher, hoje tenho 20 anos, parto para outra experiência nova, mas acho que será tudo para mim, para eu conseguir evoluir mais, para novos horizontes, uma experiência diferente e, sobretudo, para eu crescer cada vez mais e, como disse, espero um dia conseguir e espero voltar a esta casa que, para mim, é uma família, porque tudo o que eu vivi aqui, penso e tenho quase certeza que não irei conseguir viver em mais nenhum lugar, em mais nenhum sítio, levo daqui muitas pessoas no coração, como também levo o clube, as minhas colegas de equipa, que para mim trabalha com as melhores e arrisco-me a dizer que não existe mesmo melhor que elas, sei que elas continuarão a dar continuidade ao trabalho que foi feito até aqui, para mim elas são as melhores e, para além de serem minhas colegas de equipa, são minhas amigas fora dele e acho que, pronto, no fundo, o que se leva destas vivências e destas experiências é as amizades que criamos, as pessoas e, nisto, neste clube, posso agradecer porque, de facto, sempre me trataram bem, sempre fui bem recebida, sempre fui bem tratada durante estes anos todos e, como disse anteriormente, também sempre me deram todas as condições para eu conseguir evoluir e chegar longe e, neste momento, também sou a jogadora que sou, a pessoa que sou. Posso agradecer também ao Benfica e a todas elas e a todas as pessoas que fazem parte desta estrutura, mas, pronto, parto para uma experiência nova, uma experiência diferente também para mim e, pronto, espero que um dia nos voltaremos todos a encontrar aqui. FIFO, como é que foi comunicar esta decisão à equipa? Não foi fácil. FIFO, como disse, é muitos anos de casa, custa muito, mas é um sentimento um bocado agridoce porque custa até que deixá-las, que, como disse, no fundo não as estou a abandonar porque, independentemente de eu estar, de não estar aqui presente com elas, eu estou de fora sempre a apoiá-las porque, para mim, elas são realmente as melhores, podem fazer tudo aquilo que quiserem, podem chegar onde quiserem. É fácil porque também este grupo está junto, pelo menos temos aqui jogadoras que estão juntas há 4 anos, construímos muitos laços, construímos muita coisa juntas, muitas conquistas, também os mentes menos maus também são com elas que eu passo, que compartilho e só elas sabem o quanto custa nesses mentes, o apoio, o que faz a diferença, mas é o que digo, eu penso que, no fundo, elas sabem que isto é só para, é uma experiência diferente para mim, é uma coisa melhor, digamos assim, para mim futuramente e pronto, é o que eu digo, eu estarei de fora sempre a apoiá-las porque sei que elas são as melhores e sempre que tiver a oportunidade de estar aqui, de conseguir viver jogos, de conseguir vir aqui e dar um beijinho, irei sempre estar com elas nesse sentido. Este ano a equipa consegue o Tetra, poderia ter sido o Penta, se não fosse esta pandemia, mas sai com a sensação de missão cumprida? Claro que sim, para mim a missão cumprida aqui está cumprida já desde há 4 anos atrás seguidos, que conseguimos ganhar tudo aquilo que competimos, que estamos inseridas, e isso é motivo de orgulho, claro. Tenho pena que este ano não tenha sido o ano de Penta, porque de facto tivemos a pandemia e aquilo atrasou-nos durante uns mozinhos e pronto, acabou a época, à meia não nos deu a oportunidade de conseguir conquistar o campeonato, mas de qualquer maneira foi bom. Lá está isto, nós temos todos percalços durante a vida e acho que isto também não nos deu férias, mas fez com que voltássemos ainda com mais vontade de querer ganhar e de mostrar que somos capazes. Acho que também pronto, lá está, um facto negativo foi não termos as pessoas aqui connosco nos pavilhões, mas de qualquer maneira, como disse, é os títulos que ficam, as pessoas que ficam e nisso, esses momentos que são compartilhados com elas, não existem melhores. E no final o sabor de conseguir, de é nosso, da vitória, só nós sabemos e desfrutamos como ninguém disso. Porque este ano a Benfica é sempre para ganhar e se é sempre para ganhar, é para ganhar em tudo aquilo que estamos inseridas. E até, felizmente, até agora, tem-nos acontecido isso e para mim, uma jogadora é feita de títulos, um clube, uma equipa é feita de títulos e para mim todos os títulos foram importantes. Para terminar, FIFO, que mensagem gostaria de deixar aos benfiquistas? Que, pronto, que este ano consigam vir aqui todos, e estejam aqui todos a apoiar a equipa, a apoiá-las. Eu serei sempre uma delas, serei sempre, mesmo de longe, mesmo de fora, a apoiá-las e agradeço estes anos todos. O carinho que sempre demonstraram por mim, o apoio que sempre me passaram e espero e sei que no futuro nos voltaremos todos a encontrar, porque para mim isto não é um adeus, mas é um até já, como se diz, porque lá está o clube, o clube para mim, o Benfica, esta equipa de futebol feminino tem significado família e nós temos que ser fiéis àqueles que mais gostamos, que mais nos ajudam, que mais nos dão. E o Benfica ajudou-me muito a formar-me como jogadora, não só desportivamente como pessoalmente, e hoje tenho a certeza que saio daqui muito mais madura do que aquilo que cheguei, muito mais crescida e é o que digo, espero mesmo no futuro que nos voltaremos a encontrar, que os nossos caminhos se cruzem e para mim será só um até já a todos. E agradeço o apoio durante estes sete anos seguidos e levarei todos e um bocadinho de todos daqui que passaram por aqui comigo no coração. FIFO, boa sorte para este novo desafio. FIFO, que se despede depois de uma ligação de sete anos, promete regressar, mas mais do que isso, refere mesmo que será uma ligação eterna ao suporte Lisboa-Benfica, esta que conseguiu estabelecer nos últimos anos. Habituou os benfiquistas a espetáculo dentro da quadra e a movimentações únicas enquanto pivou no futsal. Já Anís Silva marcou muitos golos ao serviço do Benfica e após dez temporadas de Aguapeito, está agora de saída para o estrangeiro, por isso vamos falar com a Anís. Anís, que memórias traz o Benfica após dez temporadas de Aguapeito? Eu cheguei aqui ao Benfica, supostamente em 2010, 2011. Comecei nas Júnioras do Benfica. O Benfica também acolheu-me no momento certo, porque também andava um bocado perdida, porque não acreditava nos meus sonhos. E pronto, eu andei numa escola de Amadora e basicamente só ia à escola só para jogar a bola e esquecer a parte da escola que acaba também por ser importante para o nosso sucesso. E acho que o Benfica apareceu no momento certo. Também há que agradecer à Fundação Benfica por me ter acolhido e por me fazer acreditar, porque o trabalho que eles fazem com os jovens é para ajudar de modo a que os jovens consigam acreditar que tudo é possível e que é possível chegar a um patamar elevado e que foi o que aconteceu no meu caso. Sai daqui enquanto tetracampeã nacional, cinco taças de Portugal, uma taça da Liga, quatro supertaças. Como é que olha também para o currículo e para a esmonia deste Futebol Fondinho do Benfica em Portugal? É um currículo bom, porque eu também acabei por apanhar um bom dinheiro muito bom, com a ajuda da Inês Fernandes, da Sara, da Ana e das outras restantes que acabaram por aparecer depois. Elas são uma força da natureza deste clube, com quem nós sabemos que nós podemos contar e ter este fruto não foi fácil porque o Benfica veio de alguns anos sem ganhar títulos nacionais e quando nós começámos a ganhar não queríamos mais nada, pronto, e acaba sempre por ser complicado porque era um ambiente bom, um ambiente agradável, um ambiente que muitas das jogadoras deste país gostavam de cá estar e quem vem para o Benfica vem para ganhar e acaba por ser sempre complicado. Falou nas jogadoras, na Inês Fernandes, por exemplo. Vamos aos treinadores. Foi tricampeã com o Bruno Fernandes, agora sagrou-se tetracampeã no campeonato nacional com o Pedro Henriquez. Como é que avalia também cada um destes treinadores na sua evolução? Pronto, eu acabei por apanhar o Pedro Nova, mas antes o Pedro Nobre, mas não tinha, assim, tanta presença aqui nas chanhas. Depois veio o Pedro Nova, comecei a treinar com eles, depois apanhou o Bruno Fernandes, que, pronto, ganhou tudo o que tinha para ganhar em Portugal e depois, mais para o final, acabei por apanhar o PH, que, pronto, veio também, ganhou tudo, incluindo a Taça da Liga. É sempre complicado porque todos os treinadores com quem eu passei, eu evolui bastante e hoje sou a pessoa que sou, graças a eles por terem confiado em mim e é sempre difícil deixar esta casa porque foi onde eu cresci e onde eu cresci não só como pessoa e como atleta que também cabe ser um dos aspectos fundamentais para toda esta evolução. Hoje saio daqui feliz, não digo realizada, porque eu tenho sonhos a conquistar e, pronto, agora é abraçar um outro projeto lá fora, no estrangeiro. Eu sei que vou voltar, eu sei que tenho muita história para fazer aqui e o caminho segue em frente. Ficará sempre esse sentimento de gratidão, a saída, um novo passo na carreira para os estrangeiros, estritamente também por ambições profissionais. O Benfica deu-lhe visibilidade, é considerada a sexta melhor jogadora do mundo. Sabemos que a Amandinha é a melhor jogadora do mundo da atualidade, já eleita por sete vezes consecutivas. Ambiciona chegar ao patamar da Amandinha, ambiciona ser a melhor jogadora do mundo. Suportamente o Benfica aqui, que caminha para o Benfica, vem para ganhar títulos. O Benfica deu-me uma visibilidade grande, se calhar, eu nunca me passaria pela cabeça que poderia chegar ao Benfica e acho que todo o meu esforço, o meu talento, também sorte, conseguir vir a esta casa, que é uma casa que muita gente pretende chegar e, claro, ambiciono grande, chegar ao patamar, neste caso, ao pódio, tanto primeiro lugar, segundo lugar, ou basta estar nas 10 milhões do mundo, já é um fruto de muito trabalho, esforço, dedicação, e acima de tudo, agradecer a esta casa, que não deixa a faltar nada a todas as atletas que estão aqui e, quando nós precisamos de alguma coisa, eles estão lá para nós sempre. Penso que não há nenhum Benficista que não considere isto, Janice tem características únicas na posição de pivô, no futsal, acredita que poderá haver uma jogadora ou surgirá alguém no futsal nacional capaz agora de comatar a sua posição? As jogadoras hoje em dia, pronto, acho que na posição de pivô, acaba por ser um bocado complicado porque muita gente não gosta de jogar a essa posição porque é uma posição muito física, é uma posição que leva muitos contactos físicos e acho que as miúdas que vêm da geração a seguir têm talento e acho que vão ajudar a este clube porque eu sei que vou voltar a esta casa, eu sei que fui feliz aqui, eu sei que vou ser feliz aqui, eu sei que tenho muitas esta área para fazer aqui e pronto, é sempre difícil deixar porque fez-me acreditar que é possível conquistar os nossos sonhos e estamos aqui e eu sou a prova disso e pronto, acaba também por ser uma referência tanto para todos os jovens que têm sonhos a conquistar e um obrigado que será o suficiente. Pronto, vamos respirar um bocadinho já nisso, vou colocar esta pergunta devagar também para ter tempo para se rompor. Vamos falar de alegria, jogadoras que trazem muita alegria ao balneário, qual que é a jogadora mais animada do balneário? Portanto, temos a Ana Catarina, pronto, quando são jogos ela está no mundo dela, na concentração dela, temos a Inês Fernandes também, que é uma rapariga muito animada, temos a Sara, temos a Maria, temos a FIFA, que pronto, acaba por me acompanhar sempre nas palhaçadas, temos a Raquel, temos a Leninha que também veio este ano, são todas as jogadoras que dão um bom ambiente ao balneário e acho que é fruto de todas as taças que nós ganhámos em Portugal, porque se nós temos um balneário bom, é meio caminho andado para conquistar o objetivo. Inês Fernandes é capitã, também sabemos que tem uma profissão muito específica fora do Benfica, é uma referência para si a todos os níveis? A todos os níveis, porque é aquela atleta que quando uma pessoa está mal, ela se calhar de longe consegue ver isso e acho que é bom contarmos com ela, porque, pronto, às vezes eu fico a pensar como é que é possível uma atleta daquela categoria conseguir conciliar os estudos, sendo que ela é médica, e conciliar com o futsal. E acho que na fase ela precisa ter muita cabeça e acho que ela é uma mulher gigantesca e, pronto, aí nós podemos contar e sabemos que se um dia estiver mal, eu sei que ela vai estar lá para mim sempre. Agora, no estrangeiro, qual é que é o seu principal objetivo? O que é que leva a ir para o estrangeiro e o que é que pretende conquistar fora de Portugal? Acho que, pronto, acho que é um sonho que muita gente ambiciona, jogar fora do país. acho que, pronto, acho que preciso sair da minha zona de conforto, experimentar uma coisa nova e, acima de tudo, desfrutar da experiência e ser feliz. Como fui feliz aqui, isso é que não tarda nada, estarei de volta e de certeza que o Benfica vai-me abraçar e vai-me acolher, porque eu sei que estarei a brilhar lá e eles, de certeza, também vão estar a apoiar e tenho que agradecer de fundo no meu coração a todos os adeptos benfiquistas que me vieram a crescer durante esses anos todos e que continuam a apoiar-me sempre, porque eu estou lá e vou estar aqui a aplaudir cada vitória, cada empate, cada derrota. estarei sempre aqui. O sucesso da Janice será certamente sempre o sucesso dos benfiquistas. Fica também este amargo de boca, digamos assim, por ter feito a sua última época para já no Benfica, com a ausência de público nos pavilhões. Acaba por ser sempre complicado porque, pronto, nós, a nível de futsal, estamos sempre habituadas a ter o pavilhão cheio porque é uma equipa que, durante esses anos todos, tem ganho vários títulos nacionais e batendo vários recordes. E acho que os adeptos cada vez mais estão connosco e, apesar deste ano, temos o pavilhão vazio, tivemos a força deles da parte de fora e a sair, assim, desta banana sem me despedir deles acaba por ser sempre complicado. Indo agora ao individual, o que é que acha que ainda precisa de melhorar enquanto jogadora? Se é que acha que precisa de melhorar alguma coisa? Há sempre alguma coisa a aprender, como eu aprendi durante esses anos todos. hoje saio daqui uma pivô para melhor porque antigamente se calhar nem finalizava de esquerda, hoje já finalizo de esquerda. Antigamente não sabia quando é que podia, poderia rodar e hoje já sei o momento certo para rodar e nós todos os dias estamos a aprender e de certeza que lá fora também irei aprender com as minhas colegas e pronto, acho que o que o Benfica faz a uma jogadora acho que não existe um clube igual e é de louvar. Agradeço muito ao Benfica e vou levar o Benfica sempre no meu coração e a Fundação Benfica porque foram eles os ingredientes certos para todo este sucesso e um obrigado é o que eu digo sempre em todas as entrevistas que eu dou nunca será o suficiente. Para terminarmos vai acompanhar o Benfica lá fora através dos diversos meios de comunicação que existem? Ah, se eu vou acompanhar o Benfica lá fora isso é claro vou apoiar todas as minhas colegas que vão ficar cá e o meu apoio será sempre porque o meu primeiro clube é o Benfica depois é que vem o resto. Mensagem final para os adeptos já dirigiu aqui algumas na entrevista durante as respostas quer deixar uma mensagem final forte alguma mais em específico? Queria agradecer a todos os adeptos benfiquistas mas isso é só um até já eu sei que vou voltar fui muito feliz na outra casa sem o vosso apoio não seria a jogadora que sou hoje em dia e obrigado por tudo e um até já muitas vivências muitos títulos 14 títulos em 6 temporadas também é por isso que a emoção tomou conta de Janice Silva ela que após 10 temporadas diz adeus ao Benfica e já viu oi e aí oi